Música E esse papel da entrega, esse papel da fé, que você já colocou várias vezes, né? Tá muito relacionado também a essa questão do propósito, né? Fazer isso por um propósito que não seja uma coisa só pra você, que seja só pro mundo, etc. Você falou que a vivência do Paraty Yoga Festival é a pessoa vir aqui, partilhar desse momento, etc. Mas qual é o propósito disso tudo? Por que uma pessoa deve vir do Rio de Janeiro, deve vir de São Paulo, deve vir lá de, sei lá, do Amazonas pro Paraty Yoga Festival? Qual é o propósito maior disso tudo? Porque ela deve vir, porque ela é convidada a vir, porque ela tem vontade de descobrir, de conhecer melhor um aspecto do ser dela de uma maneira festiva. Ela tem vontade de conhecer mais profundamente quem ela é dentro desse ambiente festivo, com pessoas que estão ali pra isso também. E juntar todas essas energias, todo esse coletivo e fazer com que essa força se amplifie ainda mais. Então é você fazer o céu descer na terra, porque ela quer chegar no céu, entendeu? E vai ali pro festival, porque ela sabe que ela vai ter uma energia tipo parecida, entendeu? Espetáculo. Na hora que você falou festiva, o universo mirou um carro em você, com o farol aceso e fez plafit. É, né? Perfeito. É. No momento. É isso. Agora assim, pra daqui ó, dois, cinco, dez anos, qual é a sua, digamos assim, imagem desse Paraty Yoga Festival aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, dado o contexto que a gente tá vivendo na cidade do Rio de Janeiro, dado o contexto que a gente tá vivendo no Brasil, essas coisas todas. Qual pra você é a sua, digamos assim, vontade de contribuir com uma cidade, um estado, um país melhor? Como é que você enxerga isso pra daqui a cinco, dez anos, esse festival aqui no Paraty? Eu acho que a gente tem muitas responsabilidades, né, como evento. Eu espero cada vez mais aprimorar esse evento pra que ele se torne não somente um encontro espiritual, mas um encontro também consciente, né, ao nível da sociedade em si, que seja sustentável. Eu espero que cada vez mais a gente possa se alinhar com esses valores da sustentabilidade, respeitar o meio ambiente. É um processo, né, porque todas essas iniciativas que fazem com que a gente faça lixo zero, ou como, sabe, sem plástico, isso é uma coisa que você tem que fazer pouco a pouco, até porque tem que ter meios financeiros também pra muitos desses detalhes, mas o meu objetivo é isso, é ter um festival completamente eco-friendly, como é que fala isso? É sustentável. Sustentável, é. Amigável ao meio ambiente. Amigável ao meio ambiente. Eu gostaria que cada vez mais a gente pudesse crescer e trazer pessoas de fora também, né, que venham poder dividir com a gente, né, experiências que acontecem lá fora. Cresça esse intercâmbio de culturas, né, que eu acho também que é muito enriquecedor pra todos nós. Isso, e cada vez ficar uma grande referência, sabe, que transforme não somente a sociedade, que seja um inspirador, na verdade, pros outros festivais que aqui acontecem em Paraty, a esse nível da sustentabilidade, e também uma referência ao nível energético, né, a saber, a gente sabe que a gente canaliza tanta coisa que pode beneficiar a humanidade e que venha cada vez mais coisas boas pra cá e pro mundo, né. Falando nessa questão da sustentabilidade, de a gente conseguir fazer com que isso seja uma coisa mais global, estamos chegando a nossa pergunta de aquário agora. Ah, tá. Vamos chegar a uma questão muito importante que é os patrocínios. Aham. Ok? Às vezes a pessoa fala, pô, mas às vezes é patrocinado pela Coca-Cola, como é que pode um festival de yoga? etc e tal, existem várias questões, né, os veganos, a Unilever, não sei o que, etc e tal. Qual é a sua visão, como idealizadora e realizadora do Paraty Yoga Festival, dos possibilidades de patrocínio, quem você convida a patrocinar esse evento, por que que você convida esses patrocinadores a participar dessa celebração, dessa festa, que valores eles vão estar agregando à marca deles? Convite. Tá. Não só os participantes, mas também quem ajuda os participantes a participar em algum lugar. Claro, que são importantíssimos, né, na verdade eu acho que a gente tá num momento muito importante da humanidade, né, as nossas bases estão sendo redefinidas, né, a gente tá tendo que se recriar, né, se reinventar como ser humano e como ser social também, porque a gente sabe que do jeito que tá não tem como mais continuar. Então, a gente busca, assim, pessoas que inspirem nesse sentido, né, e eu acho que as empresas privadas, elas têm um papel fundamental em relação nisso, de realmente mostrarem novos modelos de desenvolvimento, de negócios, que sejam mais alinhados com essa nova visão que a gente quer pra gente, né, como sociedade, então pra gente é fundamental ter pessoas que tenham, que sejam inovadoras, sabe, que proponham produtos ou serviços que realmente façam, sustentem essa nova visão do ser humano, né, então obviamente tudo que é vegano, tudo que é reciclável, são coisas que a gente quer, que a gente apoia, que a gente convida, né, pra estar junto com a gente, entre outros, né, aí tem uma paleta de, são tantos serviços que a gente pode receber, mas enfim, sempre alinhados com o que é a rinça, com o que é aquilo que não, a não violência, com respeito ao meio ambiente, então a gente convida essas pessoas, quem quer participar, quem quer apoiar, né, que sustentem esses valores. É, ou a rinça, só pra gente colocar aqui de uma maneira, caso uma pessoa não esteja familiarizada com essa palavra, envolve muito essa noção de fazer a sua existência na Terra de uma maneira que não agrida a presença de outros seres vivos, né, você buscar fazer isso de uma forma onde você se sustenta e você permite que a Terra continue vivendo e se sustentando de uma maneira integral, natural, etc. Bom, muito bom, antes da gente ir pra a nossa pergunta final de peixes, como é que as pessoas entram em contato com esse Paraty Yoga Festival, como é que elas, se quiserem patrocinar o teu evento, como é que elas entram em contato diretamente contigo, como é que são os meios de comunicação social do Paraty Yoga Festival atualmente? Tá, então, vai ser, a gente tem o site, né, que é o paratyyogafestival.com.br, a gente tem também o Facebook e o Instagram, que são os meios de comunicação que a gente tá usando e que tá sendo maravilhoso, é, Paraty Yoga Festival, e é isso, e tá tudo lá, programação, contatos, é, tá tudo lá, então a programação, os ingressos, tá tudo lá. Mas esse Paraty é com Y ou com I? É com Y, é com Y. Ah, e o Yoga é com I ou com Y? É com Y. Ok, então é isso, tanto o Paraty quanto o Yoga é com Y? Isso. E o Festival é você só escrever o Festival, tá bom, pessoal? E a Ayurveda? A Ayurveda é com Y. Ah, eu não. Bom, então... E você vai estar lá também, né? Eu vou estar lá também, dando palestra. É, então fala aí. Namastê. Namastê. Namastê, gostou. Que honra ter você. E também, o nosso encontro foi super casual também, né? Eu e o Batuba por acaso, ah, vou te mostrar o, te apresentar o Tiago, namastê. Eu falei, quem é? Aí imagina você lá. Você vê, né? Hoje em dia, todo mundo ainda acha que eu sou do Rio, mas tem gente que fala, não, ele mora em Ubatuba, é eu. Eu moro em Ubatuba, mora bem. Nós estamos aqui, recepcionalmente, em Paraty, ajudando a colaborar e com a produção do festival. É. Com a nossa igreja da Matriz, no fundo, etc. E tal, de vez em quando, passando um barquinho na nossa vizinha da Carioca. Bom, então, sobre a questão da institucional, a gente vai procurar botar os links lá na descrição do vídeo, etc. E tal. Compartilhem esse vídeo com as pessoas. Vamos para a nossa última pergunta, a pergunta de peixes. Ah, mas eu sou católica, eu posso ir no Paraty Yoga Festival? Ah, mas eu sou evangélica, eu posso ir no Paraty Yoga Festival? Ah, mas eu faço parte da linha XYK, eu posso ir no Paraty Yoga Festival? O que você me responde para essa pergunta, por favor? Ah, eu respondo que o Yoga é um movimento de união, de não separação, não existe diferenças, existe a unidade. Então, além das religiões, além dos rótulos, nós nos encontramos a um nível, simplesmente como seres humanos que estão ali, querendo conectar com o divino. Então, são super bem-vindos, não tem religião, não tem nada que vai separar a gente. Então, venha só com o seu coração. E sempre as pessoas que perguntam, né, perguntam, ah, qual é a tua religião? Eu falo, ah, minha religião é o amor, é a paz e a alegria. É essa minha religião. Então, se você sente amor, paz e alegria, ou quer sentir mais, então pronto, você está no lugar certo. Não tem evangélico, budista, o que for, todos são bem-vindos. É ser humano, pode vir. É ser humano, pode vir. Não, pode também, os extraterrestres também estão convidados. Pode trazer o cachorro também, pode trazer a família, pode trazer todo mundo. Traz todo mundo, todo mundo é super bem-vindo. Agora, eu estou sentindo que a pessoa ali que está assistindo esse vídeo, está falando, mas o que vai ter nesse Paraty Yoga Festival? Mas eu quero ir, assim, nossa, eu adorei seu depoimento, mas, assim, eu antes de ir na página, eu queria que você me contasse, Clé, o que vai ter nesse Paraty Yoga Festival? Fala um pouquinho disso, por favor. Então, vão ser três salas, onde vão estar rolando programação simultânea de 8 da manhã às 18 da tarde e, ao final de cada dia, um concerto musical. Então, na... Espetáculo. Um espetáculo, assim, vai ter Flor das Águas, Bakhti Show, são incríveis. Ilumina Rio, também, que é um grupo incrível, que está fazendo um trabalho maravilhoso no Rio de Janeiro. Social, fantástico. Fantástico, nas praças públicas e Jai Gurubendi, de São Paulo, que também, sensacional, assim... Campeando o primeiro Paraty Yoga Festival. É, exatamente, eles fizeram, nossa, o céu também desceu na terra ali, ele... Então, vão... Esses são os grupos musicais e, na parte de meditação, a gente vai ter o Bruno Zen fazendo o Vipassana, vamos ter também a Simple Meditation, enfim, tem vários tipos de meditação diferentes. Aí sim, ela vai lá no site pra ver essas coisas. E na parte de Asanas vai ter Kundalini Yoga, Ashtanga Yoga, Kriya Yoga... São muitas, eu não me lembro exatamente, mas tá lá no site. E esse ano também, tá vindo uma estrela aí, que ela me ligou, juro, eu nem fui atrás dela, eu juro pra você. Ela ligou falando, eu quero ir no festival. E quem é ela é a Bibi McDill, que é uma super professora de Yoga aqui, inclusive, eu fui na aula dela em Genebra. E que não é a guitarrista da Beyoncé? Olha, vai fazer um... Gente, eu nem acreditei, quando ela me ligou, eu falei, nossa, ela falou assim, não, eu vou. E tipo, ela também, super doação, tá vindo aí pra dividir o nada em Yoga, que é Yoga do som e do movimento. Isso é incrível, assim, porque ela é uma pessoa, assim, muito, muito espetacular mesmo, sabe? Então, a gente já aceitou, né? Ela chegou, o universo trouxe... Olha lá, trouxe a luz aí, olha a outra luz, assim. Exatamente. E aí a pessoa se inscreve lá, consegue fazer isso no cartão de crédito, todas essas coisas é pelo site. É, todas essas coisas é pelo site, exatamente, tá tudo lá. E se tiver algum problema, é só ligar, a gente tá... ou escrever, perdão, no e-mail, a gente responde. Mas é melhor correr, porque tem diferença de valor de pacote? Ah, a gente já tá no terceiro pacote, já. Já tá no terceiro pacote, então é melhor correr, porque aí, senão, você não consegue nem o ingresso. É, o ingresso, porque é verdade que lugar, são lugares limitados, que não tem. E a gente tá, o pessoal tá bem interessado, então esse ano vai ter bastante dinheiro. Se não, só ano que vem. Só ano que vem, terceira edição. Ótimo. Então, corram para Paraty com Y, Yoga com Y, festival.com.br. Exato. E garanta os seus últimos ingressos. Exato. Sim. Bom, então, muito bom te ver aqui. Muito obrigada por essa grande sessão. E aguardamos vocês, que dia, Clare? 17 ao dia 20 de maio de 2018, 2ª edição. Aqui em Paraty. Vem, vem para Paraty. Ai, que bom. Que bom que eu decidi. Partir. Partir para Paraty. No Paraty Yoga Festival. Então é isso, galera. Vamos fazer o mando para o pessoal. Vamos, vamos, vamos. Obrigada, universo. Obrigada, universo. Kate e Góvin. E aí E aí E aí Paraty Yoga Festival, galera! Valeu! Namastê!